Olá pessoal, eu sou o Marcio do site Bom Barco, a gente está aqui no canto do Indaiá em São Paulo, um dos picos muito movimentados e adorados por todos que tem barco nessa região, para fazer o raio-x da Armate 360. Vou mostrar todos os detalhes dela agora para vocês no raio-x Bom Barco. Uma das coisas que chama a atenção nesse barco, você pode ver, e sempre quando a gente posta, inclusive nas redes sociais do Bom Barco, tem bastante curtida, é o design da lancha. É um design característico das lanchas Armate, a gente começa ali pela popa, que tem a saída de ar, com luz também. As curvas que se encontram aqui na parte de cima do cockpit, dá uma esportividade e uma característica marcante para a lancha, formando a targa aqui que sobe até o final. também as janelas aqui, laterais, paralelas, também dá um destaque para essa parte de costado da lancha. Esse tipo de lancha, do tipo hardtop, eu estou aqui na Proa, já vou mostrar para vocês. Então eu tenho esse apoio aqui, cabe até duas pessoas, eu gosto bastante daqui porque eu me confraternizo aqui com as 12 pessoas, que é a capacidade desse barco aqui, então pode ficar bastante gente aqui na Proa, é um lugar super bacana de ficar. Tem um solarium aqui também, que tem um encosto rebatível, porta-copos e dois pegadores ali, guarda-mãs sebo bem alto, para segurança. E aqui a caixa de âncora, que nesse caso, já tem aqui o guincho elétrico. Vamos conhecer ali a popa. A plataforma de popa tem 1,30 nesse barco aqui, é uma escada aqui no meio com pegador, tem mais pegadores aqui, para quando eu estou na água, segurar aqui é bem bacana isso aqui. Então tem mais dois bancos que são opcionais, o espaço gourmet aqui completo, mais um pega-mão aqui, a tomada de cais e as chaves ficam aqui com o chuveirinho. E aqui a gente tem um espaço para colocar um paiol, nesse caso aqui não tem, mas nas novas versões, já foram feitas algumas depois dessa, já tem já o espaço de paiol aqui. Bom, aqui na entrada do cockpit eu tenho um porta-copos, tenho também uma geleira que me dá o apoio aqui, a área gourmet do barco. A boca desse barco é 3,25 e dá a impressão que é até um pouco mais larga aqui, porque ele tem um banco bem grande do lado esquerdo aqui, cabe bastante gente. Embaixo desses bancos eu tenho paiol, aqui também eu tenho um outro banco aqui, que também cabe bastante gente, essa mesa de apoio. E um espaço bem amplo aqui, nessa parte toda do central do cockpit. O acabamento também do couro aqui é bem bacana, com toda a extensão aqui, a gente consegue ver alguns acabamentos. Essa parte também aqui é separada do assento, né? Caixa de som aqui, aqui mais um estofado em couro aqui em cima, também que já mudou nas unidades que foram saindo depois dessa aqui. Porta-copos e algumas partes em preto, alguns detalhes que a gente pode configurar de acordo com o gosto do cliente também. Então essa toda a visão que eu tenho na hora da navegação, vocês conseguem ver bem daí, ó. A visibilidade é bem boa, né? Tanto na frente quanto nas laterais. Esse aqui é um barco que começa em 720 mil e com o kit aí completo, com gerador, ar, boiler, tá na faixa de 820 mil, tá? Então aqui na cabine, é uma cabine pra 4 adultos e mais uma criança. Até se apertar um pouquinho, ainda mais um aqui. Essa cama tem 1,65 de largura por 1,85 de comprimento. A altura onde eu tô aqui é 1,90, tem 1,90 de altura. Um banco aqui, que se eu abaixar essa mesa, então eu tenho um complemento que necessita a cama mais confortável, né? E me dá de apoio aqui essa área mais abrigada, social abrigada e a cozinha aqui. Uma das cozinhas, né? Do barco, há espaço gormê lá fora. E aqui completa uma cozinha. Com micro-ondas, os armários. Aqui uma geladeira. Aqui eu tenho todos os armários e a caixa elétrica aqui, ó. O comando do gerador do ar-condicionado. Uma geladeira aqui. E as aberturas. Então eu tenho uma, duas, três, no total quatro, contando com a do banheiro. Quatro vigias aqui lateral e algumas aberturas no casco de iluminação, que me dá também o desenho do casco lá fora. E mais duas iluminações aqui em cima e aqui também, né? Na parte de acesso. Um pouco mais aqui na proa da cabine eu tenho essa cama. Os acabamentos que combinam, né? Com o acabamento de estofado aqui, ó. Um espelho ali, uma gaiuta grande. Também mais alguma abertura de iluminação lateral. Que me dá, inclusive, aquele desenho lá atrás, lá no casco. Mais dois armários aqui. E um espaço, todo esse espaço aqui, ele tá bem integrado. E eu tenho acesso ao banheiro. Vamos lá ver o banheiro. Aqui o banheiro tem 1,85m de altura. E ele tem uma situação diferente nesse barco. Ali na frente, ó. Eu tenho o vaso sanitário. E aí me dá mais espaço ali fora, no cockpit. E quando eu fecho a porta, toda essa parte aqui da frente, ela vira o box. Então fica um box bem grande aqui. E aí eu tenho aqui os armários, imitando até uma vigia, né? A vigia que eu falei. A pia, o armário, um banco aqui ainda, pra eu sentar e tomar banho. O apoio pra colocar o shampoo, o sabonete. Mais uma abertura aqui. E o chuveiro desse lado. Esse aqui é o acesso rápido à casa de máquinas. Eu tenho outro acesso aqui também, quando eu vou fazer a manutenção dos motores. Mas é esse grande acesso aqui já. Vamos lá conhecer. Toda a casa de máquina é revestida com isolante térmico-acústico. Aqui eu tenho o tanque de combustível. O gerador de 4kVA suficiente pra esse barco. Com ar-condicionado, né? Então são dois motores. Esse aqui tá com dois motores 280 a gasolina. 280 HP Volvo Penta. A gasolina. Ali eu tenho a caixa de disjuntores primários. O boiler aqui. Aqui é o posto de comando. O volante é escamoteável, ó. Consegue regular aqui. Isso aqui é legal. A bússola aqui no meio. Os relógios, todos nessa circular aqui. Com o GPS central. A ignição. Os dois relógios da Volvo Penta. E os botões aqui do meu lado direito. Esse barco tá equipado com o joystick. O acelerador aqui. Eu tenho essas duas posições de pilotagem, né? Uma sentada aqui. Bem confortável a posição. E uma em pé. Também bem confortável. E eu consigo ver aqui, ó. Bem em cima aqui. Do para-brisa. Uma visão muito boa. Vamos lá. Vamos navegar agora então, né? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vocês conseguiram ver ela navegando e realmente esses dois motores de 280HPs aqui para ela já é bastante motor. A gente sente ela bem arisca, porque tem bastante potência para esse caço aqui que navega muito bem. Fica muito na mão, corta bem as ondas. Cada curva que eu fazia para cada lado e torcia bem aqui o volante, ela respondia muito rápido. E em nenhum momento me faltou motor ou deixou de andar. E o planeio dela também é aproximadamente de 4 a 5 segundos. Foi muito rápido. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí do Bom Barco no Raio-X. Mais informações, outras lanchas, acesse nosso site lá, www.bombarco.com.br. E te vejo aqui no mar.